Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, não sei se você acompanhou, mas o deputado do Amazonas, do PL, que era PR, falamos disso ontem, do PL, do Partido Liberal, Marcelo Ramos, afirmou que Bolsonaro não tem noção de prioridade e do que é importante para o Brasil. A crítica vem do deputado que preside a Comissão Especial para a discussão da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Por que tamanha fúria de um deputado que, em tese, faria parte de um grupo de parlamentares simpatizantes à agenda de Bolsonaro? Por uma razão muito simples, Ana. Marcelo não gostou da ida de Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional ontem para entregar a proposta, o projeto de lei, que trata de uma certa flexibilização das regras da Carteira Nacional de Habilitação. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que a gente leva ou perde pontos na carteira por bobagens, como estacionar em zona azul e mesmo rodízio em cidades como São Paulo, placa do carro e coisas dessa natureza. Mas punir o mal motorista, evitando que muitos deles causem as milhares de mortes que a gente vê no país, realmente é algo essencial. Portanto, eu estou com o Marcelo Ramos nessa. E o governo devia prestar mais atenção na sua lista de prioridades. Não precisa ser agressivo assim. Mas que Bolsonaro tem perdido a noção da realidade e se afastado das agendas essenciais, aí parece que o Marcelo tem razão. Avança, democracia. Avança.